Estamos juntos em mais uma sexta-feira, porque hoje é dia de se preparar para aproveitar a folga do seu fim de semana nos eventos da região. Então, fique conosco. O Aonde Ir está começando. Olá, boa tarde. Bem-vindo ao Aonde Ir desta sexta-feira, feriado. E um dos destaques do programa de hoje é a escolha da Mais Bela Negra e também do Mais Belo Negro de Novo Hamburgo, que ocorre neste sábado com festa para a comunidade, lá na quadra da Escola de Samba Protegidos da Princesa Isabel. Para falar conosco, para trazer mais detalhes sobre essa programação, está conosco hoje aqui na redação o Eduardo Tamboreiro, que é coordenador das políticas públicas de promoção da igualdade racial aqui de Novo Hamburgo. Boa tarde, bem-vindo ao programa. Boa tarde, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos a presença aqui hoje. Eu sei que tem uma programação bem intensa amanhã lá na quadra da Protegidos, a partir das 16 horas, é isso? Isso, amanhã a gente inicia a nossa Semana de Consciência Negra, a de 2013. Uma semana que, enfim, vai ter várias atividades, mas amanhã é muito especial, porque é abertura. Então a gente vai fazer a escolha da Mais Bela Negra, do Mais Belo Negro, do município de Novo Hamburgo, nas três categorias que a gente sempre trabalha a questão do protagonismo, de todas as faixas etárias, vamos dizer assim. Então a gente vai ter infantil, juvenil e adulto, amanhã a escolha, meninos e meninas, nessas categorias. Depois disso tem um desfile afro, com as nossas griots, com as nossas mulheres mais velhas, elas organizam todo ano um desfile afro, com roupa típica, enfim. Maravilha, tem toda uma programação paralela, além da escolha da Mais Bela Negra e do Mais Belo Negro. E logo depois tem um samba lá para o pessoal se divertir com a Bana Requinte. Então a ideia é essa, que é convidar as pessoas para estar prestigiando amanhã, é um evento que já é tradicional na cidade, a abertura e a escolha da Mais Bela Negra e do Mais Belo Negro. E o que é melhor, só para deixar um lembrete, é que não tem desculpa para não ir, além de ser no meio do feriado, quem ficou então na cidade tem essa opção de programação aqui em Novo Hamburgo e é de graça, não paga nada. É gratuito, é só chegar e se divertir a partir das 16 horas da tarde. Tá certo, e só para deixar assim, para explicar um pouquinho como é que funciona o concurso, quantas candidatas estão inscritas, o que precisa ter além da beleza, é claro, para ser a Mais Bela Negra e o Mais Belo Negro de Novo Hamburgo. Primeiro que a gente trabalha a questão do protagonismo, pela questão da invisibilidade negra, principalmente nos concursos de beleza do país inteiro. Se a gente for analisar, talvez não tenha 20% de moças e moças negros desfilando nos concursos do país. Então a ideia é fazer um pouco disso, dar esse protagonismo, essa visibilidade. Este ano a gente tem em torno de 40, 50 candidatos inscritos, né? Sempre, todo ano, tem muitos candidatos. Todo concurso ou só meninas? Todo concurso. Todo concurso, né? Todas as categorias. Então nós temos mais de 40 candidatos. Então vai ser um concurso bonito, maravilhoso, que a ideia justamente do concurso é essa, é de dar visibilidade para quem gosta de desfilar e não tem espaço. Ali é um momento de visibilidade, onde outras pessoas vão ver e criam essas oportunidades para essa população. E além da faixa, do título, os vencedores também ganham um prêmio, né? Ganham um presente. Ganham prêmios, eu não vou dizer qual prêmio, senão já está. Tem que ir amanhã, então, para participar lá do concurso, para acompanhar a escolha e ficar sabendo. Porque a ideia é muito mais do que o prêmio, assim, né? Mas o prêmio nunca é um prêmio qualquer, assim. A gente dá um prêmio com muito cuidado, enfim, com muita dedicação esse prêmio. Mas a ideia é que as pessoas, de fato, participem mesmo, que é o momento da população negra. É o momento do povo negro, né? De exaltar a sua beleza, de mostrar a sua simpatia. De mostrar que também contribuiu no desenvolvimento do país, né? No desenvolvimento social, enfim, econômico da nossa cidade. Então, por isso que a gente faz a abertura com esse grande desfile. Certo. E tem uma previsão de chuva aqui para o fim de semana na região. Se chover, o pessoal segue convidado? O evento é mantido? Como é que funciona? Se chover exatamente às 16 horas da tarde, não se tem concurso, né? Porque a quadra é coberta, mas ela é aberta dos lados. Mas se não chover, a gente vai estar lá. Se chover, a gente vai avisar todo mundo, enfim, a gente vai criar um outro momento, mas o concurso vai acontecer. Tá certo. Então, fica o convite para amanhã, participação da abertura da Semana da Consciência Negra aqui em Novo Hamburgo, com esse belo evento, a escolha da mais bela negra e do mais belo negro aqui de Novo Hamburgo. Eduardo, muito obrigada pela tua presença aqui hoje. Bom evento para vocês amanhã e um bom início de semana da Consciência Negra. Isso. Muito obrigado e agradeço pelo convite mais uma vez. Imagina. Sempre bem-vindos. Obrigada. Bom, e além da escolha da mais bela negra e do mais belo negro de Novo Hamburgo, quem ficar na região também tem outras opções para aproveitar o fim de semana. Uma delas já está se despedindo, é a última oportunidade para conferir a Festa da Lavanda, que ocorre lá em Morro Reuter. O evento ocorre no ginásio municipal e hoje pela tarde, no início da tarde, a repórter Karina Sgarbi foi até lá e mostra para você como é que está o clima da Festa Lavanda. Confere aí como foi. Até domingo, a população da região tem um motivo a mais para visitar Morro Reuter. Isso porque o município realiza a segunda edição da Festa da Lavanda. O evento, que iniciou na quinta-feira, deve receber 50 mil visitantes até as 20 horas de domingo, quando ocorre o encerramento da festa com o show de Gabriel Valim. No sábado, a banda Acústicos e Valvulados e o cantor Armandinho são os destaques da programação. Além das atrações culturais, o evento, realizado no ginásio municipal, conta ainda com comércio de artesanato e produtos agrícolas e industriais. A entrada é gratuita. Mariana, conta para a gente quais são os produtos que vocês estão oferecendo que tem a lavanda. A gente está oferecendo produtos de aromatizantes, ciponete líquido, cremezinho para as mãos, produtos para aromatizar ambientes, como casa, gaveta, banheiro. E tem até alguns que tem a personagem musical da Paeta na embalagem. Sim, tem a lavanda como decoração também. E além da festa da lavanda, lá em Morro Reuter, tem outra atração que se despede do público neste fim de semana. É a Festa das Rosas, lá em Sapiranga. O evento ocorre no Parque do Imigrante até domingo. É a última oportunidade para quem quiser conferir a Festa das Rosas de Sapiranga, que tem atrações para todos os gostos. Hoje à noite, por exemplo, quem se apresenta por lá é a banda Papas da Língua, que sobe ao palco nacional a partir da meia-noite. Já no domingo, tem mais atração nacional. Encerrando a programação da Festa das Rosas, é a dupla Hugo e Tiago. Sim, eles que estão com música nova de trabalho, a composição Gaguinho, vão se apresentar também no palco nacional a partir das 22 horas. E a Festa das Rosas, lá de Sapiranga, ela custa R$ 5,00 os ingressos até as 18 horas. E após esse horário, o valor sobe para R$ 10,00. Mais dicas e detalhes da programação deste fim de semana, você confere, é claro, no Jornal NH deste sábado. O Aonde Ir de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar na próxima sexta-feira. É logo depois da Web TV Esportes. Não vai perder, hein? Eu espero você. Até lá. Obrigada. Obrigada.